É mais rápido, ajuda os outros, mano. Se a gente for pegar dois Floorzinho, vai ser impossível. Tá se tomando o cu. E não vai dar pra fazer isso. Como assim, dois Floorzinho? Um, um Floorzinho é suficiente, mano. Pra matar? Pega duas, pá. Não, três, mano. Agora é o quê? É, duas, duas é a gente que mata, duas. Mano, o... O Gilmourão tava sendo detectado com prisma. Duas mata, duas mata, Batman. Tava não, cara. Tava. Não, teve um dia que a gente tava fazendo raiva e o Gilmourão tava fazendo detectado. Porque o meu controle acabou a bateria e eu caí quando eu tava pulando. Uhul. É sempre uma desculpa, eu nunca errei mesmo. É sempre... Caramba, eu não caí. Caiu um peixe na cabeça. O seu pai. Nunca foi ar e eu errei, tá ligado? Não, eu errava no início. É tipo eu, quando o Ziquinho falava que eu não aceito... Eu não aceito quando eu erro. É verdade mesmo, eu não aceito quando erro, não. Pô, tudo é culpa do jogo. Tá, é. Eu que pego, né? Eu acho que eu vou gravar isso aqui, mano. Não, vai gravar a porra de olho, ó. Nossa, eu vou gravar agora, mano. Caramba.